O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Mãe. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aqueles que servem a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, vinde, Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Vinde, manso e humilde de coração. Hoje um dia especialíssimo, dia de Nossa Senhora de La Salette, 1846, na França, La Salette, Diocese de Grenoble, divisa com a Itália, nos Alpes, franceses, lugar magnífico, belíssimo. As pessoas que já tiveram a oportunidade de ir até La Salette, o santuário é algo assim, de fato, envolvido por uma mística, por uma atmosfera, uma presença de Nossa Senhora incrível. O Papa São João Paulo II dizia que La Salette La Salette é o centro e o coração de todas as aparições marianas. É a mensagem profética mais forte da história. La Salette é a explicação do livro do Apocalipse. Se você quiser saber o que está acontecendo com a história daquela data ali, de 1846 até o fim do mundo, leia a mensagem de La Salette. Nossa, mas é uma mensagem de derrota? Não, não é uma mensagem de derrota. É uma mensagem de vitória. Mas é uma mensagem também onde o bem travará uma grande batalha. E hoje, nas leituras, nas leituras, nós estamos vendo esta batalha. O livro da sabedoria diz que o ímpio não suporta o justo. Está sempre querendo armar-se ladas contra o justo. No livro da sabedoria está dizendo também a mesma coisa. Que os nécios, os ignorantes, os embotados por esta, para as paixões, pelos ciúmes, pelas invejas, não suportam as pessoas que vivem na luz. E no Evangelho está dizendo que os apóstolos estão brigando para ver quem vai ser o primeiro. Nós não precisamos ser muito analistas ou ter psicologia ou teologia ou qualquer formação humana profunda, acadêmica para a gente perceber que o ser humano ele é complicado. O ser humano é meio difícil, viu? É uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que pode sair dali, não é? Então, essas rixas, esses ciúmes, essas invejas que estão no nosso coração causam guerras. Às vezes as pessoas acham que as coisas vêm de cima para baixo, não, elas começam no coração, no interior. Da onde começou essa desordem? No interior do mundo angélico, não foi assim? Antes de Deus criar o ser humano, os anjos não começaram a batalhar? Uma terça parte dos anjos se transformaram em demônios, uma terça parte. Esta briga, ela começou entre os anjos, depois, um anjo caído, Lúcifer, Satanás, a serpente, foi ludibriar, foi tentar Eva para que ela pudesse desobedecer a Deus. É sempre assim a tentação, não é? Desobedeça a Deus que você vai ser feliz. Aí a gente desobedece a Deus, vai fazer aquilo que a tentação sugestionou e a felicidade não vem, não é? Não é sempre assim? E a gente dá com a cara na parede, não é? Às vezes, coisas pequenas, Deus nos livre e nos guarde, coisas grandes e quando Deus diga, não peques, não toques, não vais, porque Deus está dizendo, eu te quero feliz, eu te amo, eu quero cuidar de você, na verdade, toda a Bíblia é assim, é Deus gritando ao nosso coração, deixa eu cuidar de você, deixa eu te sustentar, deixa eu te amar, cara, fica quieto, dá jeito na vida, eu estou aqui, o Senhor é quem sustenta a minha vida, nós cantamos isso no Salmo e foi bonito, podemos cantar de novo o refrão do Salmo, por favor, vamos cantar, é o Senhor quem sustenta a minha vida, o que ele está dizendo? Ó, deixa eu cuidar de você, você não permite que eu te ame, você não permite que eu te sustente, você não permite, na verdade, você é meio complicado, né? É o Senhor quem sustenta a minha vida. Bonito, para entrar no fundo do teu coração, para ficar, para você não esquecer, ele está do teu lado, desde a tua concepção, desde o teu parto, teu nascimento, quando estava amamentando no colo da mãe, os primeiros passos, as primeiras quedas, quando você machucou, quando você caiu, você chorou, quando você era bebê, criança, acordava de madrugada, com frio, com sede, com fome, o Senhor estava ali sustentando a tua vida, quando foi para a escola, quando teve as primeiras decepções na vida, com os pais, com os amigos, com os coleguinhas, o Senhor estava ali, na adolescência, nas experiências negativas, nas más escolhas, o Senhor estava ali, Ele estava sustentando a tua vida, quando você caiu, quando você bateu a cabeça no chão, quando você caiu de cara no chão, desculpa essa expressão, né, estatalou lá, pela desobediência, e você viu que o pecado não tem graça, não tem valor nenhum, Ele estava ali sustentando a tua vida, quando veio teus filhos, os primeiros filhos, você que já tem neto, o Senhor está te sustentando, naquela cirurgia que você fez, naquela operação, nos desafios da tua vida, é você que vai entrando num porão escuro, e não vai permitindo que o Senhor ilumine a tua vida, mas o Senhor, é o Senhor, quem sustenta a minha vida. 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 E vamos cantar todo o Salmo 53. Por vosso nome, salvai-me Senhor, e dai-me a vossa justiça, Oh meu Deus, atendei-me minha prece. E Ele atende. E escutai as palavras, também escuta. Que eu digo. Como escuta, até o nosso suspiro, é o Senhor. Canta. Quem sustenta a minha vida. Canta pra você, é o Senhor. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. Vai ser sempre assim. Pois contra mim, orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus, aos seus olhos. quem me protege e me ampara. É meu Deus. E Ele não vai embora. Ele não vai embora. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. Ele não vai embora. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. Cante pra você mesmo. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. E vai sustentar até o fim. Quero ofertar-vos, o meu sacrifício, de coração, e com muita alegria. louvar e adorar. Louvar e adorar. Quero cantar. Vosso nome que é bom. Mais uma vez. É o Senhor. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. Não é você, é o Senhor. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. E quão mais fácil seria, meus irmãos, se a gente tirasse a nossa vida do nosso controle, e colocasse nas mãos de Deus. Tudo seria mais fácil. Deus é sábio, e eu sou ignorante. Deus é bom, e eu sou mal. Deus é onipotente, e eu sou fraco. Eu sou impotente. Por que que você insiste em querer controlar a tua vida? Você insiste em querer dominar as coisas? Alguém disse assim para mim, Padre, eu não traio, eu não mato, e eu não roubo. Eu disse, eu também não traio, eu também não mato, e eu também não roubo. E o meu coração é um campo de batalhas. Se o pecado fosse só matar, roubar, e se prostituir, muitos de nós estaríamos ilesos. Mas de onde vem as contentas entre vós? É a leitura de São Tiago hoje, Tiago capítulo 3, versículo 16, seguintes, caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Sabedoria que vem do alto vem do Espírito Santo, depois pacífica, depois modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. E o Espírito Santo, através de São Tiago, nos pergunta, de onde vem as guerras? De onde vem as brigas entre vós? não vem justamente das paixões? Paixões aqui na Sagrada Escritura é um desejo desenfreado. Paixões aqui não quer dizer sentimentos por alguém, mas paixões aqui são desejos de querer controlar, de querer estar assumindo o controle de tudo, de querer que as pessoas estejam debaixo do nosso domínio, que as pessoas compreendam até a boa vontade que está na nossa mente, no nosso coração e se torna uma paixão, se torna um desejo desenfreado, às vezes até pelos próprios filhos, de querer controlar os filhos, de querer controlar as pessoas, de querer que as coisas sejam do meu jeito, isso é uma paixão, isso é um desejo desordenado, de onde vem isso? De onde vem essas brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós, os grandes conflitos começam no coração, os grandes conflitos começam no interior do ser, começou com os anjos, depois jogou Eva, Eva no pecado, os filhos de Eva, Caim, matou Abel, conflito entre irmãos, depois o conflito era tão generalizado que Deus teve que enviar um dilúvio para purificar a terra, mesmo assim veio a torre de Babel e a confusão das línguas, são quantos idiomas, os homens estão em conflitos até para se comunicar e a gente percebe toda a ação do mal em Sodoma e Gomorra, Deus que faz chover fogo do céu para purificar aquela imundícia e a gente lê as páginas do Antigo Testamento e a gente vê conflitos, guerras, lutas, brigas, dificuldades e quando Jesus vem se faz carne, Deus se faz homem, o menininho nascer na manjedoura já querem matá-lo, já querem persegui-lo e vão dois mil inocentes, santos inocentes para tentar ali excluir o justo, é a primeira leitura, vamos excluir o justo, essa maldade, esse desejo de tirar o bem da nossa frente, tirar o próprio Cristo e aí a perseguição ao menino Jesus, desde que Jesus recebeu o Espírito Santo e saiu na sua vida pública, ele não teve um segundo de paz e de sossego, Deus, o homem quer matar Deus, o homem quer tirar Deus do centro, porque ele quer ficar no centro, isso é diabólico padre, sim minha filha, isso é diabólico, meu filho, é diabólico mesmo, porque Satanás não suporta Deus e ele instiga esse veneno nos seres humanos para que o ser humano também não suporte a suavidade do Senhor, não suporte a luz que vem do Senhor, não suporte a verdade que vem do Senhor, não suporte a imparcialidade que vem do Senhor, cobiçais, mas não conseguiste ter, matais e cultivais inveja e não conseguis êxito, você já viu que não existe crime perfeito, a pessoa faz, faz, faz e de repente dá tudo errado, vejam os grandes déspotas, imperadores, genocidas da história, fizeram, fizeram, Alexandre, Magno, por exemplo, conquistou o mundo inteiro e como que Alexandre Magno morreu fracassado, Napoleão morreu fracassado, Nero morreu fracassado, Hitler morreu fracassado, todos os tiranos morrem fracassados, vejam as pessoas que se entregam às paixões, às prostituições desta vida, morrem fracassado, vejam artistas que morreram com AIDS, porque se entregaram a prazeres, mulheres famosas que se entregaram a prazeres, mulheres com mulheres, homens com homens, vejam como que eles terminaram a vida deles, quase um cadáver ambulante e ali estavam regendo multidões em estádios, quantos cantores de rock, quantos artistas de Hollywood por se entregar a prazeres da carne, a prazeres sexuais, desenfreados, acabaram com suas vidas, destruíram a si mesmos, é isso que Deus está dizendo para nós, é a razão que não conseguis é porque não pedis, pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido dos vossos prazeres, hoje meu querido, minha querida, hoje dia de Nossa Senhora de La Salete, Deus está colocando a mão na nossa ferida, porque Ele quer nos curar, Nossa Senhora em La Salete estava chorando e aquelas duas crianças, Melanie, 14 anos, Maximin, 12 anos, perguntaram para Nossa Senhora porque que ela estava chorando, e ela disse o motivo, por causa das profanações do domingo e por causa das blasfêmias contra o seu filho, e disse que os homens parecem cães e os padres, pior ainda, cloacas de impureza, os homens parecem cães na fila dos açougues, Nossa Senhora é quem disse, e os padres cloacas de impureza, cloaca e esgoto, e ela mostrou qual que é a impureza dos padres, o carreirismo, querer ser mais do que o outro, querer ser papa, querer ser bispo, querer ser cardeal, querer tal paróquia, querer tal comunidade, querer tal cargo, querer tal projeção, esse carreirismo onde os padres vão buscando as suas paixões e não buscando a glória de Deus, mas Nossa Senhora também fala de desejos, de paixões, de desordens, na área afetiva, na área da sua sexualidade, quantos se entregam a prazeres, e Nossa Senhora fala também da cobiça do dinheiro, na verdade, Nossa Senhora está mostrando a tríplice concupiscência de São João e as três tentações de Jesus no deserto, que não afeta somente os padres, mas afeta toda a humanidade, te afeta, padre, então como que nós vamos viver e vamos sobreviver diante de tantas misérias e de tantas tentações, é o Senhor quem sustenta a minha vida, feche seus olhos, deixe o Espírito Santo te convencer disso, nesse dia de hoje, Nossa Senhora de La Salete, ela que disse, ela que disse não temais, não temais, porque sou a vossa mãe, em Guadalupe ela disse isso, eu sou a vossa mãe, não tenhas medo, lá, em bom sucesso, em Quito, no Equador, ela aparece como uma luz que vai conduzir em meio às trevas da perversão desse século, ela aparece também com a medalha milagrosa, muito terna, convidando a confiar, ó Virgem Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em La Salete ela já aparece chorando, triste, corrigindo, corrigindo, em Fátima, novamente, aparece com um ar de tristeza, trazendo o rosário, antes de Fátima, Lourdes se revela como a Imaculada, aquela que vai envolver a nossa vida com a sua pureza original, porque no coração Imaculado de Maria, não há esta desordem, não há esta rixa, não existe estas guerras interiores, ela é sempre o paraíso de Deus, a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, ela quer doar esse amor para nós, em Monte Chiari, ela aparece com três rosas no peito, oração, reparação e penitência, para que este flagelo do clero seja corrigido, não com julgamentos, não com ódio, não com mágoas, não com fofocas, não com atualização da fraqueza alheia, mas com oração, reparação e penitência, em Amsterdã, ela aparece como senhora de todos os povos, que vai trazer o triunfo da igreja, vai trazer um novo Pentecostes para este mundo, para que a gente pare de brigar, para que a gente pare de guerrear, para que a gente pare de ofender a Deus dia e noite com as nossas ações, nossa senhora em Garabandal, ela se apresenta com o menino Jesus no colo, mostrando a maternidade profunda que ela tem por cada um de nós, e agora recentemente, a Quita também, ela aparece chorando de novo, como La Salete, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue, depois de Garabandal, a Quita, lágrimas de sangue, 101 vezes, nossa senhora chorou sangue por você, dizendo o que você está fazendo com a sua vida, o que você está fazendo com a sua afetividade, com a sua sexualidade, o que vocês estão fazendo, clero, meu clero, meu clero, meus filhos, padres, bispos, o que vocês estão fazendo com a igreja do meu Jesus, do meu Jesus que foi na cruz, o que você está fazendo com o seu casamento, meu filho, você que é casado, minha filha, você que é casado, o que você está fazendo com o seu casamento, essas lágrimas de sangue da Virgem Maria, o que você está fazendo com o seu corpo minha filha, você que é mulher, o que você está fazendo com os seus olhos, com o seu corpo jovem, o que você está fazendo com os seus dons, talentos, você que é pai, você que é empresário, você que é profissional, o que você está fazendo? Eis-me aqui, eu sou tua mãe, quero te sustentar, Deus quer te sustentar através de mim que sou tua mãe, e agora recentemente em Medigore, 40 anos, rainha da paz, 40 anos dizendo para você, filhinho, filhinha, filhinhos, filhinhos, não tem mais, eu estou aqui, e nós agitados, cansados, desconfiados, vamos nos debatendo, até morrer, ouvi isso de várias pessoas, quantas pessoas nesta pandemia morreram desesperados, não morreriam de Covid se não ficassem desesperados, eu mesmo tive na minha família, gente que morreu por causa do Covid, mas não foi nem tanto do Covid, porque ficou debatendo desesperado, desesperado, desespero, agitação, toda agitação, diz Nossa Senhora em Medigore, vem de Satanás, o maior exorcismo que existe na face da terra, chama-se confiança, confiança, Jesus eu confio em vós, Nossa Senhora eu confio em vós, meu futuro, a minha vida, as minhas lutas, as minhas quedas, eu não quero pecar, porque eu confio em ti, eu não vou pecar, eu não vou ceder, eu não vou deixar que as carências gritem mais forte, eu não vou permitir que as seduções gritem mais forte, não, porque eu confio em vós, Nossa Senhora na história, ela está mostrando, essa presença dela de mãe, é no Senhor que eu confio, vamos cantar mais uma vez, é Ele que sustenta a nossa vida, através da Virgem, através do coração de Jesus, É o Senhor quem sustenta a minha vida, 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 é o Senhor quem sustenta a tua vida, e é, quais são os seus propósitos para esta semana? Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade, e nós ficamos nos debatendo, a semana inteira, no WhatsApp, no celular, no Instagram, no Facebook, na internet, no trabalho, nas conversas com as pessoas, e o Santíssimo Sacramento está passando despercebido na nossa vida, Meus irmãos, não sejamos ignorantes, como está dizendo São Tiago, a ponto de dizer, que o Santíssimo Sacramento está no altar, só para a gente ir na missa no domingo, jamais, jamais, se você quer ser um homem mais sereno, uma mulher mais serena, se você quer ser um jovem cheio de luz, você precisa dar tempo para Jesus, diante do Santíssimo Sacramento, os padres que me adorarem, disse Jesus no ensino Ieso, em todas as páginas do ensino Ieso, os padres que me adorarem, estiverem diante da minha face eucarística, eu farei desses sacerdotes, santos, santos sacerdotes, apóstolos transformados, longe do carreirismo, longe dos apegos e dos prazeres sensuais, longe do dinheiro e do materialismo, mas homens transbordantes, que igreja que não quer ver um padre santo, que comunidade que não quer ver um padre santo, que país que não quer ver um sacerdote santo, e a santidade do sacerdote está em passar um tempo, diante do Santíssimo Sacramento, o que vale para mim, que sou padre, vale para você também, vale para você também, não coloque trabalho, resolva problemas na frente de Deus, senão você vai continuar debatendo, desesperado, cheio de raivas, de rixas e de lutas interiores, é o Senhor, para ficar no teu coração, para você entender, é o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Coração Imaculado de Maria, Confiança, Salve. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantaneamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, Senhor, tente piedade de nós, Senhor, tente piedade de nós, Senhor, tente piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Trindade Santa, que sois um único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo, príncipe dos exércitos, do Senhor, São Miguel porta e estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte dos cristãos, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel confiança dos moribundos, São Miguel socorro muito certo, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel arauto da sentença eterna, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, São Miguel nosso príncipe, São Miguel nosso advogado, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, Rogai por nós glorioso São Miguel, Príncipe da igreja de Jesus Cristo, Senhor Jesus, Santificai-nos por uma bênção sempre nova, E concedei-nos por intercessão de São Miguel, Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, E a trocar os bens do tempo presente, Pelos da vida eterna, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, Nos consagramos a Ti, São Miguel, A nossa vida, O nosso coração, Nossa família, Nossa paróquia, Nossa capela, Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, Valoroso guerreiro do Altíssimo, Zeloso defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, Amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, Me dou e ofereço, Ponho a mim próprio, A minha família e tudo que me pertence, Debaixo da vossa poderosíssima proteção, É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou o miserável pecador, Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar de todo o coração, O meu querido Salvador Jesus Cristo, A minha Mãe Maria Santíssima, Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários, Para conquistar a coroa da vida eterna, Amém. A Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus, O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós volupidimos humildemente, Enviai as vossas legiões celestes, E sobre vossa ordem e vós poder, Elas persigam os demônios, Combatendo-os por toda a parte, Reprimindo-lhes a insolência, E lançando-os no abismo, Quem como Deus, Ó Mãe de bondade e ternura, Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança, Ó Mãe Divina, Enviai os santos anjos para nos defenderem, E repeli para longe de nós o cruel inimigo, Santos anjos e arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos, Santo Anjo do Senhor. A piedade divina sempre me rege, Me guarda, me governa, me ilumina, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Amém.